Eu não resisto Eu não resisto Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Mas só me ligar Já pera, fica bamba Quando eu soltar, eu vou parar Já não vou vaciar Só mais pra você me ligar Que eu vou correndo te contar Só mais pra você me ligar Que eu vou correndo te contar Só mais pra você me ligar Que eu vou correndo te contar Só mais pra você me ligar Alguém vai ligar pra você me ligar Só mais pra você me ligar Ó mais pra você me ligar Tchau, tchau.